Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, parece consensual que o escrutínio realizado em maio pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão à situação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, em particular, à aventura da internacionalização dos Jogos Sociais que explora em nome do Estado não foi suficiente. Do conjunto de audições e da documentação carriada resultaram muitas dúvidas e contradições que importa aclarar com transparência e com maior margem de certeza para que não reste nenhuma nublosa. Com um estatuto jurídico singular, mas reconhecidamente uma instituição muito relevante, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa garante um conjunto de funções e de serviços de que beneficiam milhares de pessoas, especialmente na região de Lisboa. A sua principal fonte de financiamento, estimada em cerca, em mais de 80%, aliás, é a exploração dos Jogos Sociais, cujas receitas foram, no entanto, significativamente afetadas pela entrada em cena dos jogos eletrónicos, entretanto legalizados. A introdução desta variável, negativa para a concessão de que é titular, não foi acompanhada de medidas essenciais no regime do jogo eletrónico, criado em 2015 como a alocação à Misericórdia de Lisboa de uma percentagem das respectivas receitas. Terá sido nesse contexto que a instituição enverudou por um processo de internacionalização desta sua atividade, através da exploração de jogos em vários países africanos e latino-americanos com destaque para o Brasil. Vovidas oito audições e compulsados vários documentos do acervo, então reunidos, confirmam-se razões de preocupação quanto à avaliação dos riscos dessas operações e das necessárias garantias quanto a compromissos com terceiros e com trabalhadores ao serviço de entidades empresariais criadas. Tais preocupações recomendam o escrutínio mais apurado e mais rigoroso em relação a decisões e atos, não apenas dos órgãos da Santa Casa da Misericórdia e das entidades participadas, mas também de sucessivos responsáveis na tutela governativa. Para o PCP subsiste também a preocupação quanto à hipótese que vários responsáveis reconheceram ter sido colocada, mas sem apontar pessoas, singulares ou coletivas, datas, datas ou objetivos relativamente à abertura da exploração dos jogos sociais a privados. Pelos elevadíssimos riscos que comporta, esta hipótese não pode ser omitida. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Calm. Tchau.